Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Artesan. Vim mostrar pra vocês essa linda sandalinha aqui, ó. É o número 2930, infantil. Eu usei nessa cabecinha de ursa, as pérolas, número 6. Todas elas são número 6. E coloquei aqui também um strass. Um strass. Do lado e do outro, nas laterais. Então, ficou assim. Essa outra aqui, ó. Eu já preguei esse strass aqui ao lado. Eu colei, eu usei a cola super bond, é, tech bond. Colei e costurei com nalho uma costura invisível. Pra adiantar o vídeo. Eu vou usar esse nalho aqui, ó. 40. Alicate. Agulha. E tesoura. Tá aqui a cabecinha do urso. Eu vou apregar logo aqui, ó. No meio, logo o narizinho dele. Eu vou dar um pontinho logo aqui no meio da borracha. Pegar um pedaço grande. Grosso. Vou entrar aqui na... Nesse preto aqui. Do ursinho. Vou voltar novamente. Eita, poxa. Fibrei a agulha. Eu puxei aqui, ó. Agulha. Eu quebro muita agulha, meus amores. Principalmente quando a borracha é dura. Eu quebro muita agulha. Eu vou entrar aqui, ó. Nessa número 6 aqui. E nessa outra aqui, número 6. Nessas duas aqui, vem rosa. Vou dar um ponto aqui, ó. Na borracha. Aqui deu um ponto na borracha. Puxando com a pérola. Vou entrar aqui. Nessa pérola preta. Que é o olhinho. Vou pontear aqui na borracha. Ponteei. Ponteei. Agora, eu vou entrar aqui. Em outra pérola, que é a rosa. Vou dar outro ponto aqui. Nesse lado esquerdo aqui, tem o número havaiana. Eu tiro ela. Só o número, o nomezinho. Eu tiro. Pra não ficar aquele nó. Fica... Aquele cocô. Vou entrar... Nessa outra aqui, rosa. Cadê o buraco? Eu não tô achando. Achei. Aqui. E agora, eu vou entrar nessas duas pérolas aqui. Entro nessa e nessa. E dou um pontinho aqui, pegando esses trás aqui. Só que eu vou dar um ponto de cima pra baixo. Aqui vai mostrar o ponto. Mais um pontinho. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. E aí, eu vou dar um ponto de cima. Vou dar mais um ponto. Terminei esse lado aqui, agora estou indo para esse outro lado. Vou andar com minha pérola aqui, nesta aqui, nessa preta, que é o olhinho. E vou dar um ponto aqui na borracha. Gente, se vocês quiserem fazer este ursinho, deixa lá nos comentários que eu faço para vocês, mostrando como faz. Essa não é criação minha, mas eu sei que está na moda. Eu vi no canal de um... De uma amiga. Até aqui eu vou dar um ponto. Gente, este vídeo está muito curtinho. E conto com vocês. Eu não fiz ele muito longo, porque... Eu não estava fazendo este ursinho. Mas, se vocês quiserem, eu faço. Um pouquinho para baixo e para cima aqui, que é o terminal. Terminei aqui, ó. Aqui eu vou e corto. Está aqui pronta a sandalinha, cabecinha de osso. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Gente, se vocês quiserem essa cabecinha de osso aqui, ó. Eu faço para vocês. Não é lindo, meus amores? E até o próximo vídeo, meus amores.